Eu te louvo, Espírito Santo Espírito de Deus, eu preciso de Ti Eu te louvo, Espírito Santo Espírito de Deus, eu preciso de Ti Vem a mim, vem me ajudar Socorrei, me amparai-me Me ensina a Te amar cada vez mais Espírito Santo Espírito Santo Tu és o que eu preciso Faz em mim o Teu abrigo de amor Espírito Santo Espírito Santo Tu és a fortaleza Habita minha alma, Senhor Espírito Santo Eu te louvo, Espírito Santo Espírito Santo Espírito de Deus, eu preciso de Ti Eu te louvo, Espírito Santo Espírito de Deus, eu preciso de Ti Vem a mim, vem me ajudar Socorrei, me amparai-me Me ensina a Te amar cada vez mais Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Tu és o que eu preciso Faz em mim o Teu abrigo Faz em mim o Teu abrigo Espírito Santo Espírito Santo Tu és a fortaleza Habita minha alma, Senhor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo